Eu habilitei aqui para gravar, só para já adiantando, depois qualquer coisa a gente faz o corte. E aí E aí Bom dia, Karin. Bom dia. Oi, oi, Renan. É só uma dúvida. Eu recebi o formulário para poder preencher a avaliação dos trabalhos, mas eu não recebi a informação do nome dos alunos que vão apresentar. Os alunos que vão apresentar, você já fez o cadastro no evento? Sim. Então, se você for no dia de hoje, no número 2, lá na palestra, né, que está a jornada IFES ao vivo, dia 2, Exatas e da Terra, Proex, PR, PPG2, você vai ver a ordem de todas as apresentações. Aí, aqui na minha ordem, tá? Da seguinte forma, Ana, Carolina, Arisson, não sei se é assim que fala, perdão se não é, Matheus, Telmo, Ian e Crisani. Eu vim aqui na programação, dia 9 do 11, aí tem acessar o conteúdo, Exatas e da 2. Isso, a sala 2, exatamente. Ah, ótimo. Tudo certinho aqui, então. Já estou com o formulário. Perfeito. Tá ótimo. Vou fazer o teste aqui, então. Karen, você quer fazer o teste da sua apresentação? Você tem alguma apresentação? Não, eu sou a professora orientadora. Quem vai apresentar é a Ana Carolina. Perfeito, então. A gente já fez o teste com ela também. Eu tenho um outro aluno que é o Ian, mas o Ian, ele ainda não entrou, estou até preocupada aqui. Não, mas não se preocupa não, que a gente ainda tem 10 minutos, vai, dá para entrar tranquilo, até para ele fazer o teste. Tá bom. Tá bom. Então, Harrison, seu nome? Me corrija se estiver errado. Você está falando, seu microfone está com problema, Harrison. Que ele também é do Campo Serra e é aluno lá com a gente. Isso é orientado de outra professora. Ô, Harrison, vê se você consegue colocar. No lado do microfonezinho tem uma setinha para cima. Você vai... Aí lá em cima está lá. Selecione o microfone. Você pode colocar o segundo, o segundo item. E no item de baixo está pedindo para selecionar o speaker, né? Aí você coloca a última opção. Só o Mess System. Vê se você conseguiu. Aí está conectando. Parece que seu microfone agora só está desabilitado. É só você apertar aqui no mute que vai conseguir. Tá. Bom dia, Thelmo. A gente está fazendo aqui os testes da apresentação. Se você quiser fazer o teste com a sua apresentação, tá bom? A gente tem esse tempinho agora para fazer. Está tudo bem. O microfone está ok. Se você quiser fazer o compartilhamento da tela, é só ir nesse ícone verdinho, share screen. Beleza. Vou tentar aqui. Apareceu aí? Apareceu. Só que dessa forma que está, você vai passar o slide com o mouse. Tem algum problema? Ou tudo bem para você? Não, não. Está tranquilo. Aí bota em tela cheia, né? Isso. Também pode. Ctrl L. Perfeito. Beleza. Perfeito. Carolina, só a última dúvida. Sim, Renan, claro. Eu recebi um e-mail para ser o coordenador da sala, só que eu recebi dois e-mails depois que eu aceitei o convite. Aí um e-mail mostra o papel do coordenador e o outro me mostra também o papel de avaliador. Aí eu estou em dúvida. É, no caso, se eu vou atuar com o coordenador ou avaliador, porque eu recebi os dois e-mails na mesma sala. No caso, o avaliador já está na sala? Ou não? Porque agora eu estou em dúvida. Renan, boa tarde. Aqui é o Matheus que te mandou o e-mail. Oi, Matheus. Tudo bem, cara? Obrigado. Então, não, você continua como avaliador. O Judismar, que está escalado para ser o coordenador da sala. Ah, tá. Tá bom? Mas assim, eu vou te pedir um favor, cara, como já... Porque ainda falta um tempinho, né? Mas você está escalado como avaliador e o Judismar como coordenador. Tá bom? Tá ótimo. Beleza? E aí, tem aqui... Pode falar. Se o Judismar, no caso, não entrar... Eu já participei no ano passado. Eu posso fazer o mesmo papel. Não, isso que eu vou falar. Aí, eu se viro nos 30. Aí, vai contigo. E aí, eu passei no último e-mail lá, que eu passei o e-mail com o título, assim, resumo das orientações. Aí, lá tem o link do formulário, a planilha, tudo aí, beleza? Qualquer coisa, Renan. Tem o meu zap também no e-mail. Pode mandar. Eu estou, assim... Agora, como são oito salas simultâneas, eu vou estar girando nas salas. Tá. Tá jóia? Então, se o Judismar não aparecer, é contigo aí o piloto. Se ele não for, já chama os alunos. E todos os trabalhos aqui são na minha área. Estou... Exatamente. E aí, assim, já desejo a todos os alunos aí uma boa jornada, uma boa apresentação. O Renan é um excepcional professor. Conheço de pé, trabalha no Baja. É incrível o professor. E vocês estão em excelentes mãos. Então, Renan, é isso. O Judismar, se ele não aparecer, é contigo. Tá ótimo. Oi, Renan. Valeu. A Márcia está aí também. A Márcia sabe de todas as coordenadas. Ei, Renan. Ei, Márcia. Só assim de encontrar o Renan, gente. A gente é do mesmo campus e não se vê. Tudo bem, Márcia? Tudo jóia. Oi, Carolina. Tudo bem? Bom dia, gente. O Judismar também está aí já? Oi, Ian. Bom dia. Se você quiser fazer o teste, compartilhando a sua tela, com a sua apresentação, porque aí daqui a quatro minutinhos a gente entra. O Harrison... Harrison, eu não consegui te ouvir. Oi, estou ouvindo? Ah, ótimo. Perfeito. Beleza. Depois também a gente faz o teste, então, com a sua apresentação, tá bom? Beleza, sem problema. Obrigado. Ian, para você apresentar, é só aqui no botãozinho verde, Share Screen ou compartilhar a tela. Você já precisa ter a apresentação aberta. Ótimo. Perfeito. Ótimo, Ian. A gente faz o teste agora com o Harrison. Vamos ver se está tudo certinho. Ótimo. Estão vendo aí? Estão dirigindo? Certinho, isso. Beleza. Ótimo. Renan, pela minha listagem aqui, falta apenas a Crisane. Mas aí, como a Márcia está aqui, parece que ela é a coordenadora, eu não sei se ela vai representar. Sei que ela saiu. Eu posso começar com os outros trabalhos e deixo dela por último. Talvez ela está entrando ainda, instalando o Zoom. Claro. A gente pode até seguir essa ordem, né? Que está no site mesmo organizado. O que você acha? Sim. Começa com o tratamento de imagem, depois produção de uma pochila, conteúdo Arduino, prototipagem, o fim do Scratch. Então, parece que não é esse título, não, né? Ana Carolina, aqui na minha lista, está como mapeamento dos índices. Isso mesmo. o mapeamento dos índices da desigualdade de gênero. Será que você está aí no dia certo, Renan? Vou até aqui colocar no chat que talvez... O meu, dia 9 do 11, uma da tarde. Isso. É que são duas sessões na área de Ciências das Atas da Terra. Tem a sala A1 e tem a sala A2. A gente está na sala A2. Isso mesmo, exatamente. De qualquer forma, eu coloquei aqui no chat também, aí você pode ficar à vontade, Renan, para apresentar, né? Se apresentar da forma que você já sabe conduzir. Falta 30 segundinhos. Eu vou pedir vocês para... Vocês podem ficar com a câmera aberta, mas se preferir, pode abrir apenas no momento da apresentação, tá bom? Vocês que... O que for melhor para vocês. Eu vou fechar minha câmera para não atrapalhar, não interferir. E daqui a... Cinco segundinhos eu vou começar. A gente vai estar no ao vivo, tá bem? Cinco, quatro, três, dois, um... Boa tarde a todos. Vamos iniciar as apresentações. Eu vou tocar como avaliador da sala e vou falar um pouco das regras antes de iniciar as apresentações. São oito minutos para apresentação. E eu vou marcar aqui os oito minutos. Aí, na hora que vocês começarem a apresentar, eu vou desligar a minha câmera. Aí, quando der os oito minutos, eu ligo a câmera novamente. Mas se passar um pouquinho, não tem erro. E são cinco minutos para o feedback da avaliação, tá bom? Aí, terminando a avaliação de um trabalho, eu vou chamar o próximo trabalho a ser apresentado de acordo com a ordem de apresentação. Caso algum aluno não esteja na sala, eu vou pular para a apresentação do próximo trabalho, tá bom? Do mais, então, eu desejo uma boa apresentação para todos. Eu estou aqui com a lista. A primeira apresentação. O título. Mapeamento dos índices da desigualdade de gênero por unidade da federação no Brasil. Campo Serra. Orientador é a Karim. Quem vai apresentar? Ana Carolina. Ana, boa apresentação. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Ana e eu vou estar apresentando o trabalho sobre mapeamento dos índices da desigualdade de gênero por unidade federativa no Brasil, onde eu fui orientada pela professora Karim. Bem, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre os índices mundiais que a gente tem de desigualdade de gênero. Existem vários índices mundiais que buscam captar o avanço das mulheres em termos de acesso à educação e nível de formação educacional, acesso à saúde e queda de índices de mortalidade, diferentes salários e participação no mercado de trabalho. Nesse caso, a gente pode citar dois índices conhecidos mundialmente, tanto o GDI da ONU quanto o C-GGI do Brasil. O único problema desses índices é que, por o Brasil ter uma extensão continental, é um índice em que ele reflete a realidade brasileira, mas não reflete a realidade de cada região do Brasil, ou cada estado, ou enfim, como a gente achar melhor. Por isso, a gente sentiu a necessidade de criar o mapeamento de forma que fique muito mais... Na verdade, a gente pegou propostas, duas propostas em específico, onde o nosso intuito era essas propostas que eram o índice por unidade federativa do Brasil e transformar ela de uma forma mais visível, fazendo com que a informação se espalhe e com isso melhore. Então, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um site com mapa interativo que mostra esses diferentes índices de desigualdade. Compreender as propostas nacionais de índice de desigualdade de gênero por unidade de federação, que é o MDG e o NDG, que são esses índices que eu falei que a gente já pegou a proposta e refletiu eles, os índices, nesses mapas. Precisar por uma ferramenta de mapeamento de uso livre e gratuito e gerar no final os mapas, que é o nosso resultado final. Para isso, os materiais e as metodologias. Bem, inicialmente a gente pegou um dos primeiros índices, que foi o NDG, que varia entre 0 a 1. Dentro desse índice, o que ele leva em consideração? Diferenças salariais e participação de mercado de trabalho, o acesso à educação e nível de formação educacional, que esses índices são pegos através do PNAD, o acesso à saúde e à queda dos índices de mortalidade. Esses dados também a gente pega, foram pelos do IBGE. E a participação política e posições em cargo de poder político. Então, tudo isso foi realmente para a gente ver a diferença entre homens e mulheres e fazer uma proporção. Esses índices não foram criados nesse trabalho, é importante falar isso. A gente realmente só pegou os valores para a gente fazer essa análise e a plotagem de geração dos mapas. Também o outro índice que a gente usou foi o IMDG, que tem esses valores de 0 a 1. Dentro deles, eles levam em consideração a educação, a renda, o trabalho, a política, a saúde reprodutiva e os fatores de proteção. E aí, ele usou também as bases do TSE, do PNAD, do IBGE, tudo isso para gerar também esses valores. Para a gente fazer o desenvolvimento desse site interativo, e justamente para deixar mais visíveis essas informações, a gente desenvolveu, eu desenvolvi um site interativo, onde eu usei algumas tecnologias da área. A primeira tecnologia que eu escolhi foi o Laravel para fazer toda a parte web do sistema. A escolha desse motivo, a escolha dessa stack, foi justamente porque o PHP é uma das linguagens mais utilizadas do mundo. Para você ter uma hospedagem dele, é uma das hospedagens mais baratas que tem, se falando em termos de linguagem, de tecnologias atuais. Então, é uma coisa que ficaria muito acessível, porque se algum dia alguém quiser pegar o projeto e realmente eu reaproveitar ele para fazer um portal com maior, já realmente gerar os dados, Então, tudo isso ia facilitar, ia facilitar levando em consideração a sua escolha. Então, esse foi um dos motivos por qual foi escolhido o Laravel. O Postgres é SQL, porque como a gente fez esse trabalho com banco, a gente precisou pegar essas informações e armazenar em algum local, a gente escolheu um banco de dados relacional e o Postgres também é um dos mais usados. E, inclusive, aqui do lado está até a forma da... nosso esquema, que a gente definiu um banco, onde a gente tem uma tabela para falar dos índices, que realmente a gente fica... é para armazenar o que é o índice, o nome dele. Depois a gente tem o estado, porque a gente preferiu deixar em uma tabela separado para o futuro, e se a gente quiser pegar, não sei, botar alguma informação a mais para o estado, ou se a gente quiser botar uma por região, a gente já tem essa associação de estado separado, e para a região que também foi para um pensar no futuro. E aí, depois disso, a gente também tem a tabela de índice. Essa tabela, o que ela faz? Ela realmente faz uma associação entre o índice e o estado. Depois disso, a gente tem uma ferramenta de ETL, que a gente usou o Pentar. Por quê? Todas essas informações, elas se encontraram dentro de um arquivo PDF, que foi onde aconteceu essas publicações. Então, a gente precisava, de alguma forma fácil, que primeiro facilitasse para outras pessoas adicionarem novas informações ao sistema, e também para ficar mais organizado. E para isso, a gente usou essa ferramenta de ETL, que é o Pentar. E essa D3JS, que foi a Biblioteca de Gráficos de Javascript, que ela é uma ferramenta de open source, então tem milhões de mapas também, tem uma documentação muito boa, muito usada, então assim, foi a escolha que a gente preferiu ir. Então, fazendo todo esse processo de análise e construção e desenvolvimento, logo em seguida, a gente conseguiu flotar os mapas. E uma das coisas que aqui foi um problema, é que muitos desses índices, os valores eram muito próximos. Então, se vocês repararem aqui, na escala, essa escala inicialmente, ela está pegando do menor valor dentro daquele índice, indo até o maior. Porque dessa forma, a gente garantiu que a diferença entre as cores, dentro do mapa, fosse maior. E ficava muito mais visível também, qual é o mais desigual, qual foi o menos desigual. E aí, ao você passar o mouse, ao interagir com cada estado, aqui do lado também vai aparecer o nome do estado, o índice, que pode ser feita a troca aqui em cima, e também o valor da Q para aquele estado. Então, esse aqui foi o mapa que nós tivemos do INDG. Esse foi o resultado. Também, a gente também fez o mesmo processo para o mapa IMDG. Então, de novo, aqui é um mapa interativo, onde você vai em cima do estado, e aqui vai aparecer o estado, junto com o índice, junto com o valor. E a escala, de novo, como vocês podem perceber, a gente fez esse mesmo trabalho. Então, a conclusão foi que o objetivo do plano de trabalho foi alcançado, e que a gente conseguiu realmente gerar esses mapas para deixar a informação que seja acessada de forma mais fácil. E agradecimentos também à bolsa, concedida pelo IFES, e a professora Karen, que me deu todo o auxílio no desenvolvimento do projeto. As referências bibliográficas, e é isso. Olá, pessoal. Boa tarde. Desmarca quem está falando aqui. Tivemos um probleminha no acesso da entrada. Me escutam bem? Sim? Ótimo. Obrigado, Ana, pela sua apresentação. Estou retomando aqui o processo normal. A gente passa agora a palavra ao professor Renan, para que ele possa fazer suas perguntas e ponderações em relação à Ana. E passei a bola, professor. Ok. Primeiramente, Ana Carolina, parabéns pelo trabalho. apresentou dentro do tempo. E eu sei que esse trabalho aí, você teve que estudar muitas tecnologias, vi que você usou Laravel, Postigui, usou biblioteca JavaScript. E sobre a introdução, o trabalho que você desenvolveu sobre a desigualdade de gênero por unidade da federação no Brasil, para você obter esses dados, você teve muita dificuldade para obter eles? Como que você obteve os dados para você poder fazer o desenvolvimento do site? Sim. Então, como eu falei, esses índices, eles já existiam na proposta dele. Então, alguns foram publicados em forma de trabalho de conclusão do curso, outros por artigos. Então, assim, o que a gente buscou eram trabalhos que já meio que davam a tabela pronta. Então, qual foi a forma que eu fiz? Eu tive que realmente fazer esse trabalho um pouco na mão, porque não fazia sentido usar uma ferramenta, porque, às vezes, era muito página, a gente queria um trabalho específico, eram poucas linhas. Então, eu fiz um arquivo no Excel, onde eu associava, nem botava o índice, né? Desculpa, a primeira linha era o índice. Aí, logo em seguida, eu fazia o estado com o valor desse índice. E aí, através desse arquivo de Excel que eu gerei para cada um, eu fiz um step no Pentaho, um step não, um job no Pentaho, para justamente eu botar esse arquivo como entrada e saída já salvar no banco. Então, essa forma eu fiz, já pensando em realmente facilitar para pessoas que não saibam mexer, e aí a gente consegue até fazer uma, fazer uns truquezinhos com o Pentaho, né? Através de terminal, para que ele só coloque o arquivo nesse formato específico e já consiga adicionar novos índices ou o que precisar para conseguir realmente dar uma boa manutenção para esse trabalho. Porque ficou muito bacana. Enquanto você estava apresentando, eu procurei algum site, fiz uma pesquisa rápida aqui, eu vi que eu não encontrei o tipo de informação que você trouxe. Então, eu fiquei bem contente de ver, porque para você transformar esses dados que estão espalhados, você tem que pesquisar e colocar na forma como você apresentou, realmente tem que fazer um trabalho tanto manual como um trabalho tecnológico bem árduo. E esse site que você desenvolveu, ele está disponível para a gente poder acessar? Ele está no Hiroko, em ambiente de testes, então é aquilo, o Hiroko às vezes dá uma chateada, mas ele está sim, eu posso até mandar o link aqui depois, e eu também estou fazendo algumas alterações ou algumas melhoras, porque também como é o meu trabalho de TCC, a gente está sempre tentando melhorar também. E eu também, eu acho que eu vou, depois eu passo o link do repositório, para se alguém quiser fazer melhoria, só fazer o pull request, que a gente analisa e a gente aceita também. Mas assim, é realmente, foi a proposta que a professora Karen até trouxe, para mim, é que realmente, não adianta nada você ter o dado, se você não consegue expor ele para o público em geral, de uma forma que realmente facilite isso. Então, eram índices que eu particularmente nem sabia que existiam, então, quando a professora Karen chegou com essa proposta, eu fiquei bem feliz, porque é algo que está, assim, um assunto muito atual, essa desigualdade, e é uma coisa que precisa melhorar, e para a gente melhorar, a gente precisa ter essa informação, para a gente fazer comparativo, se está melhorando, se não está piorando, às vezes, qual região que ela está sendo mais desigual, e por quê, qual é a informação que está puxando esse índice, mas para ser desigual, então, todo esse processo também, a gente espera que consiga ser analisado no futuro, e que isso vira e acaba virando um... E, Ana, eu gostaria de parabenizar, porque a maneira como você trouxe, o mapeamento dos índices, como que você pesquisou e transformou ele, numa forma viável para os alunos acessarem, eu gostaria muito também de passar para os meus alunos, porque o trabalho ficou muito bom, a introdução ficou boa, os objetivos que você listou, você atingiu os objetivos, os materiais e os métodos, ficaram todos listados, você fez todas as etapas, e a conclusão ficou ótima, você conseguiu chegar ao seu objetivo do trabalho, gostaria de te parabenizar pela apresentação, e pelo desenvolvimento do trabalho, parabéns. Muito obrigada. Obrigado, Ana, obrigado, professor. Então, seguindo aqui a nossa ordem aqui do evento, vou seguir a tabelinha que foi passada pelo próprio site, vou chamar aqui então o Harrison agora, Harrison Felipe Sanches Machado, para que ele faça a sua apresentação. Tudo bem, galera? Vamos compartilhar a tela aqui. Estou vendo? Tudo ok? Perfeito, conseguimos sim. Boa tarde, posso começar? Já está contando? Pode ficar à vontade, contando agora. Ok, obrigado. Boa tarde, galera. Eu sou o Harrison, sou aluno do bacharelado de sã e formação do Campo Serra, e o meu trabalho é a programabilidade de recursos de rede e nuvem em múltiplos domínios. Um trabalho que eu fiz juntamente com a professora Cristina, ela também é lá do Campo Serra. E hoje, estruturas de orquestração, elas são muito comumente utilizadas para implantar estruturas de nuvens públicas, privadas e híbridos. Como assim? O que é isso que a gente está falando? O que acontece a gente está... São essas nuvens hoje que a gente vê que oferecem serviços, como a nuvem da Amazon, da Azure e tudo mais. E você tem estruturas que possam garantir que você possa, da melhor forma, alocar recursos, que você possa, por exemplo, gerenciar controle de segurança de usuário, que é muito importante, né? Porque geralmente tem dados ali associados, podem ter dados, como eu posso dizer, dados preciosos para o usuário, né? Como centro de cartão de crédito e tudo mais. E essas plataformas hoje, elas oferecem APIs que fazem essa comunicação com a nuvem, né? Hoje você tem aí várias APIs que você simplesmente pode fazer com uma requisição hash ou com arquivos de configuração e tudo mais, e ela orquestra tudo para você. Porém, ela tem uma certa complexidade para fazer essa manipulação de gerenciamento. Por quê? Porque determina-se muito um conhecimento de rede muito específico, que inclusive hoje é uma demanda muito grande no mercado. O profissional de hoje que sabe de gerenciar estruturas de rede e tudo mais é um profissional que está em falta no mercado. E para você fazer todas essas configurações de rede e tudo mais é bem difícil. E dentro desse contexto, a utilização de NFV, que é Network First Digitalization, tem tornado-se necessária a aquisição de novos herders para a entrega de cada novo serviço. Porque além desse problema que a gente tem de operacional, a gente também tem um custo de aquisição. O custo operacional, a gente tem o custo de aquisição de novos equipamentos, porque esses equipamentos são caros. A gente sabe que servidores e roteadores e tudo mais são bem caros. E além disso, você também precisa criar VNFs, que são Virtualization Network Functions, que você pode fazer redes definidas de software. E dentro desse contexto de NFV e VNF, você pode diminuir o seu custo operacional. Operacional e custo também de aquisição de novos materiais, porque eles vão fazer essa substituição para você. E aí, só para vocês entenderem, alguns exemplos de VNFs tem o Firewall, o servidor DHCP, até mesmo o roteador. E dentro desse contexto todo que eu falei, você tem aí muita dificuldade de gerenciamento de rede, você tem recursos, você tem que ter uma grande capacidade de entender bem, saber bem, dominar bem com esse contexto. A nossa ideia era propor uma solução de orquestração de serviços e ambientes multinúmeros. que a gente chamou de VIO, Virtual Infraestrutura Orquestra. Ele vai ter uma interface de comunicação, uma API, que você vai conseguir gerenciar a estrutura de nuvem, seja ela privada, híbrida ou pública. Além disso, dentro desse gerenciamento, a gente fez uma API REST, que foi feita em Python, e ela é responsável por orquestrar, controlar e gerenciar os serviços que vão ter dentro dessas nuvens. E além disso, ela vai ter um serviço de otimização que vai ser capaz de gerenciar melhor o uso do recurso. Por exemplo, otimizando o uso do CPU, do servidor, memória, rede, ping, controle de ping e tudo mais. e tudo mais. Bom, esse trabalho foi implementado juntamente com dois trabalhos de mestrado, que foi o LabVe, o Laboratório Virtuais para Ensino Remoto, que é uma estrutura escalável, flexível e de baixo custo para ensinamentos de laboratórios virtuais, baseado em cada mês de rede virtualizadas. Que é basicamente você ter, ser capaz de criar ambientes, por exemplo, de salas de aula remoto, para que o aluno que não tem condições ou que não tem computador bom possa usar um recurso remotamente da sua casa. E o Plow, que é o Placement Orchestration, que ele é um orquestrador capaz de existir vários recursos de nuvem. Ele vai ter um otimizador que você pode injetar várias funções de otimização e ele vai gerenciar todos esses recursos para você. E aí a gente tem a arquitetura, que a gente tem ali as três camadas principais, que é a camada de usuário, o VIO e a infraestrutura. Na camada de usuário, a gente vai ter aí os serviços e os web services que vão acessar uma API. como, por exemplo, você tem um portal de um site qualquer, que ali vai ter toda a interface do usuário e vai com a minha API. E essa API vai ali para o VIO. O VIO vai ter todos aqueles módulos ali de gerenciador de requisições, de monitoramento, que vai ter o banco de dados. E ele que vai fazer o controle das requisições, através das requisições, vai fazer a tradução, a gente já falou disso, porque é bem importante essa tradução, e vai gerenciar os recursos, que vai comunicar com uma outra API, que essa aí já são as APIs da nuvem, e vai mandar isso para a nossa infraestrutura, que no nosso caso aqui, a gente utilizou nuvens OpenStack para gerenciar, alocar os recursos, como, por exemplo, CPU, qual a quantidade de CPU, memória, qual o sistema operacional, e por aí, e afins. E dentro do contexto do LabVeer, qual era o contexto do LabVeer? Que era onde você possa criar saulas virtuais e que você não precisasse de uma demanda, de uma possibilidade de... Não, desculpa. Dentro do contexto do LabVeer, como se pudesse criar saulas virtuais sem a necessidade de ter um conhecimento muito específico de redes, que você possa simplesmente lá, um portal e dizer, pô, quero criar uma sala de aula, e eu quero que a sala de aula tenha tantos computadores, que eu tenha todos os computadores, usem Linux, e tenha pelo menos 8 GB de RAM, e você só com as configurações e um clique, você poderia ter todos esses recursos disponíveis para seus alunos usarem. Aí você teria, claro, usuários e tudo mais. E dentro desse contexto, aqui a gente tem um diagrama de sequência, onde seria essa simulação do que o usuário pode fazer. Como, por exemplo, a gente tem aqui o professor, ele pode cadastrar o usuário através de um portal que você pode ser qualquer um feito aí, qualquer um serviço, né? Desde que ele consiga enviar requisições para a minha API, para o VIO, no caso. E aí você passa pelo gerenciador de requisições, esse gerenciador de requisições vai para o gerenciamento de VIN, que é o de recursos, que vai para o gerenciamento de NFV, e aí ele vai para a camada de infraestrutura, aloca os recursos e dá uma resposta para o usuário. O processo também para criar laboratório é o mesmo, ele vai passar todos esses pelos mesmos módulos, eu não vou explicar cada detalhe por causa do curto tempo, infelizmente. Mas é esse o contexto que está dentro do VIO. O VIO seria toda essa nossa camada de orquestração aqui, que faz toda a tradução, seja para o professor ou aluno, dentro do contexto do LabVero. E aí... Vou ir encaminhando, Ré, você já deu o tempinho já, mais um minutinho para poder encerrar, a gente agradece. Ótimo, desculpa. Tá bom. Alguns testes e resultados, foram testadas as principais funcionalidades, como criar usuário, criar projeto, configurações de rede, alocar recursos. E criar um usuário aí, demorou dentro de 238 milissegundos, criar um projeto com cerca de 1 segundo, 1.7, e configurar a rede com a 130 segundos, e instanciar, que é realmente deixar disponíveis os recursos para o usuário, a gente conseguiu um tempo de 28 segundos, mais ou menos. E tudo isso com abstração de alto nível, sem que o usuário precise saber, de, por exemplo, configurar VNF, configurar IP, configurar nada, apenas com linguagem alto nível, como criar rede. E eu faço toda essa tradução que eu falei lá atrás, que é importante. Então, concluindo, a gente conseguiu implementar, a gente implementou o VIO para a orquestração de serviços em multinúvel, que ficaria a cargo do usuário, escolher qual nível ele quer. Ele apresentou excelentes respostas, as respostas foram com baixo tempo, ou seja, para o usuário ser excelente, então a gente conseguiu alucinar vários recursos, de forma tranquila, e com baixo tempo de resposta. E ele também abre, também para pesquisas em diversas soluções de registrações, conforme já mostrado na integração com o LabVe, publicado em dois artigos recentemente. E em trabalhos futuros, espera a discussão de funcionalidades para nuvens, outras nuvens, e novas funcionalidades de orquestração. Agradeço ao Ips, então, e agradecer à professora Cristina por toda a paciência, e todo o conhecimento que ela passou, e peço desculpa pelo tempo, porque eu falo um pouquinho demais mesmo. Tranquilo, Helerson, muito obrigado, cara. E faço agora de volta para o Renan, suas considerações. Helerson, parabéns pelo trabalho. Fiz aqui minhas anotações. A sua introdução injustificativa ficou muito boa. Você falou da orquestração, de todo esse contexto de equipamento, de rede e nuvem, em múltiplos domínios. Aí você fala aqui do NFV e do VNF. Aí eu fiquei, assim... Quando você apresentou os objetivos, aí eu pensei, nossa, esse trabalho, ele é muito grande para ser desenvolvido em um ano. Aí você apresentou que você vai propor uma solução VIO, né? Uma API REST, que você fez em Python. Aí depois você mostrou que... Você estudou, então, dois trabalhos de mestrado. Isso. Para depois você poder fazer API REST, certo? Não. Na verdade, esse trabalho foi em conjunto com os dois trabalhos de mestrado. E foi em conjunto com os dois? Foi. A gente fez uma integração e eles foram até aprovados agora, recentemente, no SBRC. E a gente trabalhou junto. E eu fui o responsável por fazer toda essa... fazer essa orquestração, né? De... Dado uma requisição lá do usuário, eu posso fazer a tradução, gerenciar os recursos na nuvem e, claro, devolver uma resposta para o usuário. Já e meus amigos de mestrado, né? Eles ficaram responsáveis por um pouquinho... Por uns conhecimentos um pouco mais específicos, tanto de redes, quanto de otimização. E a gente fez aí a união do trabalho ao final. Algumas... Alguns pontos ainda não foram, como pode ser, unidos. Como, por exemplo, a otimização. Ainda a gente... Por falta de tempo, infelizmente, um ano de trabalho muito grande, a gente não conseguiu ainda juntar a parte de otimização. Ela está feita de forma separada hoje, mas eu ainda não acesso os recursos de otimização diretamente. Mas ela já está feita de forma separada, só não deu para ainda para fazer a integração final. Mas o trabalho está... E o diagrama de sequência é que o tempo é curto para apresentar, mas ele fica muito completo. Aquela parte toda detalhada de como que vocês estão fazendo essa integração. Os resultados... O que você mostrou ficou incrível. O resultado ficou rápido. Se você for comparar com os outros serviços prestados, pagos, que tem no mercado. É, e... Assim, talvez, por causa de tempo, não deu para muito ressaltar, dentro do contexto do lado de ver, o usuário não vai saber, não vai precisar de, por exemplo, os conhecimentos de rede. Todos aqueles processos que a gente viu ali são, por exemplo, quero criar uma rede. Ele só fala a rede, define a rede, o nome da rede, e se ele quer, por exemplo, que os alunos não acessem a internet em tal horário. Dito isso, só falando essas... Só com as configurações, eu faço toda a configuração dentro da nuvem e entrego o ambiente para ele. E tudo utilizando uma nuvem privada dentro do próprio campus, né? Isso, exatamente. O Capo Serra ofereceu para a gente um servidor bacana, a gente usou as nuvens do Pistec, e, claro, para gerenciar esses recursos eu usei o próprio... Algumas bibliotecas da linha da nuvem, né? Porque também não dá para... Não dá para fazer tudo do zero. Então, do mais, Rerson, parabéns pelo trabalho. Porque esse projeto vai render muito um projeto futuro e vai ter muita publicação ainda. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Renan. Obrigado, Rerson, de novo. Foi ótimo. Vou chamar, então, o aluno Matheus Amaceno Schneider, que ele... Opa, conseguiu me escutar? Escutamos bem. Me veio também? Me veio também. Me veio também. Vou apresentar a minha tela aqui um minuto. Vocês conseguem ver a telinha aqui também? Conseguimos. Perfeito. Pode começar, fique à vontade. Vou só estartar meu cronômetro aqui também. Beleza. Para extrapolar o tempo. Beleza, então. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Meu nome é Matheus Amaceno Schneider, eu faço o curso de Sistema de Informação ali no IFES do Campo Serra. E o título do nosso trabalho é Gerenciamento de Recursos de Rede em Nuvens de Múltiplos Domínios. O autor foi eu, juntamente com a orientação da professora Cristina, e nós trabalhamos em conjunto, juntamente com o trabalho do Harrison, que foi apresentado anteriormente, mas dois trabalhos de mestrado. Primeiramente, a introdução é justificativa, né? Com as novas dinâmicas de ensino, as ferramentas de suporte estão migrando cada vez mais para os meios digitais, né? Mas ainda existem vários desafios que exigem inovações nos sistemas educacionais. Então, neste contexto, as infraestruturas legadas, baseadas nos métodos convencionais de acesso aos recursos de tecnologia da informação, se tornaram cada vez mais refazadas e não aderentes às novas demandas dos mercados, né? Além disso, os laboratórios convencionais de ensino, eles não podem ser acessados em qualquer lugar e nem em qualquer horário, né? E, às vezes, eles nem sempre ficam disponíveis tempo suficiente para a realização das atividades dos alunos. Então, dessa forma, como objetivo, né? É importante que nós encontremos soluções que possibilitam a otimização desses recursos e, ao mesmo tempo, que seja possível gerenciar isso de forma flexível e seja possível também gerenciar a configuração das infraestruturas para atender os requisitos específicos para a realização das atividades remotas. Vamos lá. Então, aqui nós temos uma figurinha sobre a arquitetura do nosso projeto, né? Aqui nós temos a camada do usuário, a camada de orquestração e a camada de infraestrutura. A camada de orquestração, ela foi apresentada anteriormente e o meu trabalho, ele foi mais voltado para a camada de usuário, né? Então, aqui, essa figurinha, ela detalha as principais arquiteturas do Webber, que, em sua tradução, é laboratório virtual de ensino remoto. E vale ressaltar que isso tudo também foi implementado diretamente, juntamente, né? com o trabalho de mestrado do Renan. Então, a ideia central dessa proposta é permitir que, ao que nós requisitemos as alocações de recursos em nuvem, um professor seja capaz de definir políticas de alto nível que serão traduzidas de forma transparente em uma cadeia de VNFs, pelas quais o fluxo de usuário, ele é forçado a passar para a aplicação das políticas, né? Vamos lá para a próxima figura. Enfim, aqui nós temos um pouco dos testes, né? E aqui podemos, vocês podem reparar o nosso protótipo, o protótipo que foi desenvolvido do site, né? Para que a pessoa consiga informar para nós o que ela deseja na rede de forma em alto nível, né? Então, os usuários, eles vão interagir com esse portal, que é uma camada especializada na criação de laboratórios virtuais e que vai fornecer para ele uma linguagem de alto nível, como podemos ver, específica para o domínio da aplicação, né? Então, essa camada de usuário, ela vai contemplar as interfaces de acesso, a gestão e arquitetura do nosso portal, né? E nessa implementação, nós trabalhamos com três níveis, né? Que é o usuário, o administrador e o professor. Essa iteração, ela é dada com a camada de orquestração, ela foi dada através de uma API que nós escrevemos ela em Python e ela envia essas requisições para a API em formato de JSON. Aí, aqui nós temos um pouco dos testes e dos resultados que nós obtivemos, né? E nesse primeiro cenário que nós podemos ver aqui na figurinha da direita, o controle de fluxo, ele é dado através de VNFs, né? E ele, vocês podem reparar que ele sai da VMA de origem, ele vai passar para essa VNF1 que é onde está aplicado o controle parental, que nesse caso aqui nós utilizamos o controle parental, né? E depois ele segue através do fluxo aqui até chegar no web service, né? Deixa eu passar aqui. Então, aí utilizando essa nossa arquitetura nós conseguimos, assim, respostas ótimas, né? Nos casos aqui a alocação dos recursos ela foi dada através de um tempo assim em médio de 20 segundos e os grupos de segurança eles também permitem executar o bloqueio diretamente nas interfaces do switch virtual, mas quando o sistema ele está rodando para aplicar essa regra nós sofremos um atraso de média, assim, de 3 segundos no ambiente de execução, né? E aqui, como conclusão, né? O nosso trabalho ele propôs, implementou e avaliou de modo experimental com tecnologias de produção uma solução para um portal para automatizar a criação de laboratórios virtuais em ambientes sem nuvens, né? E a partir desses experimentos que nós realizamos foi possível visualizar o funcionamento da arquitetura com a criação de infraestruturas complexas de nuvens sem exigir do professor conhecimentos técnicos especializados que foi a nossa premissa inicial que uma pessoa que ela não tivesse conhecimentos técnicos na área ela pudesse alocar recursos em nuvens de forma direta e com pouco tempo, né? E para demonstrar essa flexibilidade que nós oferecemos na arquitetura nós aplicamos algumas políticas de controle de controle parental e grupos de segurança agora os agradecimentos primeiramente eu quero agradecer ao IFES pelo esporte a FAPES pela bolsa que nos ofertou a professora Cristina e também o professor Gilmar que nos auxiliou durante todo esse processo e aos alunos de mestrado também que é o Laudelino o Renan e o Luciano que durante esse um ano foi um prazer enorme ter trabalhado com eles Muito obrigado, Matheus cumpriu o tempo com folga agora tem até mais tempo para a pergunta do Renan Renan, está à vontade tem uma folguinha agora Matheus parabéns pelo trabalho e você trabalhou junto com o Harrison vocês trabalharam no mesmo laboratório foi como por causa da pandemia também foi uma das premissas do nosso trabalho que até esqueci de citar que a gente viu a necessidade com a pandemia com todo mundo indo trabalhar em casa todo mundo tendo que fazer tudo de casa algumas pessoas elas não tinham acesso a um computador assim que atendesse as demandas do curso que nós que trabalhamos com a computação sabemos que por exemplo quando vamos trabalhar com um Power BI da vida é muito difícil você ter um computador fraco para mexer com isso então por causa da pandemia tudo foi desenvolvido de forma remota as nuvens o IFES disponibilizou para a gente e o resto foi tudo via MIT mesmo todas as reuniões tudo que a gente desenvolveu olha eu estou encantado do trabalho de vocês o trabalho que vocês desenvolveram ele está de forma experimental mas acredito que com o passar é o que vai passar esse projeto vai ter muito projeto futuro se Deus quiser o professor vai chegar a utilizar ele em sala de aula aí eu anotei aqui sua introdução justificativa complementou ao do Harrison ficou muito bom aí eu tenho uma pergunta aqui para você ele está em forma experimental mas o foco principal é o professor do IFES poder configurar ele isso se você notar aqui nós temos um protótipo da nossa interface qual foi a primeira premissa disso é que um professor que não tivesse conhecimentos técnicos na hora de reis ele conseguisse com alguns cliques aqui por exemplo alocar um laboratório inteiro aqui você pode ver que ele define o nome do laboratório depois a turma dele que aqui é um drop down de turmas aí a quantidade de VMs aí as imagens disponíveis que nesse caso aqui nós temos Ubuntu Windows e Sense e aqui do lado ele aplica as políticas que são as configurações de redes aí é que tem acesso à internet se vai ter acesso à internet ou não controle parental se ele quer controle parental ele quer bloquear ou liberar quais portas aí ele pegaria e adicionaria aqui entendeu tipo assim tudo de forma bem simples simples e a partir do momento que ele seleciona a turma como que é o processo para a turma ter acesso a turma tem que fazer um cadastro no software ou vocês pegam esses dados de algum banco de dados que já tem informações a professora Cristina está até aí para poder complementar mas a princípio a gente queria trabalhar com a possibilidade de ser uma integração com o sistema do IFES né se eu não assim se eu não estou muito equivocado mas era nossa proposta no começo era essa né de que tipo assim todas as pessoas que tivessem acesso ao portal do IFES assim alunos pudessem usar também entendeu aí por exemplo aqui esse técnico em informática 2021-1 seria uma turma do IFES por exemplo igual nós temos lá no AVA né pessoal que trabalha no IFES então todos esses alunos que estão nessa turma do AVA eles poderiam ter acesso a essas EVMs Matheus só complementando é legal falar que essa é a interface do professor né e a gente ainda está em desenvolvimento a interface do aluno isso exatamente muito show e outra pergunta também que é queria fazer você trabalhou de forma remota ficou tudo privado lá no IFES e ficou disponibilizado online para você desenvolver isso a gente acessou isso por um eles mandaram o ID da nuvem né e a gente pegava e acessava por aqui essa minha parte que foi a parte mais assim do front-end do negócio não teve tanta necessidade de utilizar isso já a parte dos meninos eles usaram exaustivamente né tanto que eu fiz alguns testes com a API para a gente comunicar o portal com a API do Redson aí a gente estava utilizando a nuvem para fazer isso ótimo e eu também achei o tempo de resposta bem rápido o tempo de resposta que você colocou ali como 20 segundos né e por fim sobre é porque não deu tempo de perguntar tem mais 30 segundos aqui sobre material para você estudar porque hoje não tem tanto livro físico atualizado com material para você criar essa interface para fazer essa ligação aí eu ia perguntar qual o material que você mais utilizou como base além do então primeiramente a parte do front-end ela foi desenvolvida em HTML CSS puro né tanto que está até meio cruzinho assim eu não usei nem template do bootstrap para back-end a gente usou o framework do Python que é o Jungle né e depois que a gente coletava isso pegava e botava na API que mandava para o Redson e isso tudo assim foi tudo metendo a cara e estudando mesmo assim por exemplo a escolha do Jungle foi porque por ser em Python eu achei que seria mais fácil desenvolver a API de comunicação deixa eu até voltar aqui essa API aqui que saia do portal para ir para a camada de orquestração a gente já tinha decidido que desenvolvesse a API em Python então eu utilizei o Jungle no portal justamente por causa disso por ser em Python também né mas está ótimo terminou o tempo aqui parabéns para todos os trabalhos estou encantado de que trabalhe eu sei que futuramente isso vai virar uma realidade para os professores poderem utilizar na rede se Deus quiser a gente vai trabalhar muito nisso tentar desenvolver meu TCC em cima disso também obrigado Renan o Sávio tinha levantado a mão aqui para fazer algum comentário não sei se era sobre trabalho ou sobre outra coisa mas abaixou mas se quisesse pronunciar pode ficar à vontade Sávio parece que não mais bom então Matheus obrigado novamente para a apresentação tá obrigado gente parabéns para o trabalho e vou chamar então agora o Telmo Telmo Paz Barreto Júnior opa boa tarde deixa eu abrir aqui a apresentação ouvimos bem tá certinho aí tá aparecendo tudo tudo a tela sim só você que não não sei se foi escolha mas só você que não apareceu esqueci aqui apareceu agora sim posso ficar à vontade tranquilo deixa eu iniciar aqui bom boa tarde eu sou o Telmo País Barreto Júnior sou aluno da física do campus Cariacica da licenciatura e do bacharelado em física e o meu orientador professor Felipe Leôncio Braga é eu o trabalho que a gente está desenvolvendo é fala sobre energy harvesting e especificamente nessa etapa do trabalho a gente mexeu um pouco com a miniaturização de uma hackitena bom é nós vivemos num mundo onde fazemos uma grande utilização de redes wi-fi então no habitat de grandes cidades a gente tem uma grande quantidade de fontes emissoras de radiação na faixa de 2.4 gigahertz que é a frequência do wi-fi essas antenas desses modems transmitindo sinais de rádio nessa frequência a gente consegue produzir sistemas capazes de reaproveitar essa energia o conceito de energy harvesting ele trabalha com isso fazer a colheita de pequenas quantidades de energia para que elas sejam armazenadas depois em baterias ou em bancos de capacitores para depois serem reaproveitadas então tem toda uma questão ambiental e uma questão de reaproveitamento de energia envolvida nesse projeto bom seguindo o esquema que está aparecendo aqui a gente tem aqui as fontes de RF no caso as redes de wi-fi os nossos modems das casas das empresas enfim que ficam ligados 24 horas a gente tem uma antena que vai ser capaz de receber esse sinal retificar esse sinal filtrar e passar esse sinal tratado para alimentar a bateria esse conceito de antena que capta energia e também retifica esse sinal que no caso é um sinal alternado e pela retificação a gente transforma isso em uma corrente contínua a gente dá o nome de rectena aí a gente tem aqui esse diagrama de blocos onde representa resumidamente o esquema desse arranjo de obtenção de energia via wi-fi bom aqui do lado a gente tem uma das peças principais desse arranjo que é o retificador a gente está trabalhando com retificador feito com trilhas de cobre gravadas por processo de corrosão química a gente está trabalhando com placas de fenolite e a gente primiu o desenho das trilhas por cima de uma placa virgem de cobre e emergiu essa placa com as trilhas impressas dentro de uma solução corrosiva e conseguimos ali fazer o desenho das trilhas desse retificador esse retificador no caso ele vem acoplado com o sistema de filtragem que são esses dois arranjos aqui mais escuros circulares são os nossos radiais estando e também tem as entradas para a gente colocar os diodos retificadores os diodos do tipo shot que são os diodos essenciais para poder trabalhar em altas frequências que no caso 2.4 GHz já é na faixa do microondas então a gente precisa trabalhar com componentes especiais para essa faixa o trabalho também tratou além da construção de fazer a miniaturização dessa antena e fazer com que ela fosse passível de ser incorporada em dispositivos que fossem vestíveis no caso uma roupa uma peça uma peça qualquer de vestuário ou isso ser acoplado em uma mochila algo que seja portátil então a gente estava fazendo o recalibramento do circuito do radial estudo que foi aquela imagem do slide anterior e passando porque aquele circuito original ele tem por volta de 20 por 20 centímetros a gente está passando ele para a ordem de milímetros e reescalonando o circuito Grain-Nasher que é o circuito retificador para fazer adaptação no radial stub que é o filtro bom aqui tem um detalhe da montagem essa aqui é uma visada da montagem geral a antena que a gente está usando aqui nesse trabalho é uma antena do tipo patch é uma antena de perfil baixo uma antena voltada para altas frequências e uma antena do tipo planar então a gente consegue muito bem colocar ela em alguma peça de vestuário muito fácil e a gente consegue esconder ela ela é formada por uma placa principal que é o patch uma placa de cobre por debaixo dessa placa a gente tem um substrato de fenolite uma outra placa de cobre que é o plano terra e outra substrato de fenolite o cabo coaxial faz a conexão dessa antena para o circuito retificador aqui está alguns detalhes da montagem o processo de furação da placa aí a soldagem da malha do cabo coaxial e aqui o patch aqui por cima a plaquinha menor para fazer a análise de alguns parâmetros dessa antena a gente a gente utilizou um LNA que é um circuito amplificador e elevador de frequências para no caso a gente elevar de uma frequência mais baixa até a frequência mais alta do wi-fi que é 2.4 e utilizamos um SDR que é o rádio definido com software com ele a gente conseguiu fazer as análises de espectro e ver o espectro de rádio frequência que essa antena era capaz de captar por limitações de software a gente teve problemas para captar nas frequências mais altas que no caso a gente precisava de captar em 2.4 GHz e a gente só conseguiu até 1.8 GHz essa foi uma solução que a gente encontrou tendo em vista a dificuldade de conseguir equipamentos que trabalhassem na faixa do GHz e equipamentos disponíveis comerciais são equipamentos muito caros na faixa de 40 mil reais nessa faixa de preço e utilizando o rádio definido com software a gente conseguiu diminuir esses gastos para próximo de 200 reais por aí essa aqui foi uma outra análise de espectro utilizando fontes emissoras de FM aqui da Grande Vitória a gente está fazendo o desenho dessa placa desse circuito utilizando o CST Studio e o QCAD que são programas para produção de circuitos impressos análise de antena análise de campos também de capacitância indutância e resistência que são parâmetros importantes para análise de antenas e concluindo apesar das sucessivas tentativas de miniaturizar o projeto a gente não conseguiu concluir o objetivo original na parte final do projeto a gente conseguiu fazer uma parte da caracterização da antena e ver as faixas de resposta dessa antena utilizando os softwares ali mostrados o Spectrum e o outro ali de plotagem de sinal baseado em Python são softwares de caixa fechada mas conseguimos aqueles resultados até então agradeço a FAPS pelo financiamento pela bolsa e agradecemos ao IFES muito obrigado obrigado Telmo bota uma palavra para o professor Renan posso ficar bom Renan Telmo parabéns parabéns pela apresentação você explicou de forma bem clara porque tem alguns termos que eu não conhecia na própria apresentação você me tirou essas dúvidas sobre recalibrar e redimensionar o circuito radial acabou que você respondeu um pouquinho no final antes de você fazer na prática você teve algum software para você simular essa recalibração e redimensionamento? então o que aconteceu durante o projeto a gente estava um pouco em dúvida de como fazer isso porque a gente tinha uma ideia de como fazer a calibração desse circuito retificador no caso o filtro e aí a gente pesquisou e achou o CST Studio que é um programa trial que a gente consegue usar ele para fazer esse desenho o design das trilhas e conseguir obter o campo elétrico o campo magnético conseguir os parâmetros de indutância e impedância da antena aí foi esse software que a gente conseguiu só que não deu para a gente desenhar antes a gente pegou e fez logo a impressão de um desenho em toner e partimos logo para a análise né e eu coloquei aqui também uma dúvida sobre análise dos dados teve uma limitação do software né isso essa limitação do software se deu por qual o principal motivo que se deu a limitação do software ele não consegue atuar naquelas faixas maiores sim o que acontece o SDR o rádio definido por software ele já tem uma limitação natural que ele faz a recepção dele desde o início da faixa de rádio até até 1.2 gigahertz a gente usou um circuito LNA que possibilitou a gente ir até 4 gigahertz na recepção só que o software a gente futucou ele aqui ele só ia até 1.8 gigahertz e aí foi foi a limitação mesmo de de software e buscamos outras possibilidades tanto que esse outro aqui é o espectro eu acho ele quando a gente botou na faixa do gigahertz ele travou ele não conseguiu rodar a simulação ficou muito carregado e aí a gente teve que parar nesse estágio para tentar buscar uma outra alternativa para fazer a análise seria interessante ter o equipamento comercial um analisador de espectro um analisador de rede vetorial que ajudaria muito o trabalho saindo essa era a outra pergunta é porque do objetivo inicial ficou limitado por causa do software é existe algum tipo de software é que não é gratuito que sairia dessa limitação sim é a gente estava dando uma olhada em alguns trabalhos de mestrado e tem eu não lembro agora de qual os nomes mas existem ferramentas pagas que a gente consegue fazer o design da antena e obter e obter esses parâmetros de indutância impedância as curvas de absorção S1 S2 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 que tem abertura para utilização por estudantes e alguma coisa open source perfeito gostaria de parabenizar esse trabalho ele é complexo e assim como toda pesquisa requer muito suor muita dedicação você trouxe os pontos que você teve dificuldades pontos positivos ficou muito bom parabéns Muito obrigado Renan obrigado Thelma também parabéns também pelo trabalho agora vou chamar deixa eu fazer um breve comentário aqui desculpa eu tive que atender mas eu queria parabenizar o Thelma o outro colega também já apresentou e todos os outros que vão apresentar hoje ainda agradecer muito a sua disponibilidade por conduzir os trabalhos aqui dentro da sala e também do Renan por avaliar obrigado mesmo vocês ajudam a construir esse evento para deixar ele muito bom e eu desejo aqui também que todos aproveitem bastante não só a sala de vocês mas as outras e nos outros dias também o meu abraço se precisar de qualquer coisa é só falar com a nossa equipe que a gente vai estar aqui à disposição um abração obrigado pelo suporte muito obrigado então seguindo obrigado Thelma vamos agora para o estudante Ian Teixeira da Silva já tivemos não vemos mais a tela me ouve? ouvimos oi? ouvimos vemos agora e a tela vídeo ok? vídeo ok posso ficar à vontade apresentação também né? também deixa eu só colocar o timer aqui bom então pode começar pode sim bom primeiramente boa tarde eu quero agradecer a presença de todos agradecer aos professores e e a organização do ISC que estão presentes meu nome é Ian Teixeira eu sou aluno da graduação do curso de sistema de de bacharel em sistema de informação lá no Campo Serra e o meu trabalho tem como título classificação de pneumonia através de radiografias minha professora e orientadora é a professora Karen eu começo essa apresentação falando um pouco sobre contextualizando sobre a pneumonia o que vem a ser a pneumonia a pneumonia é uma doença causada pela ação de micro-organismos que causam a inflamação nos alvéolos pulmonares essa doença ela tem os sintomas caracterizados como febre falta de ar tosse dor no tórax e pode levar a morte a transmissão dessa doença geralmente ocorre pelas vias aéreas e ou por contato com saliva com secreções de pessoas que já já estão doentes também pode ser ocasionada por mudanças bruxas de temperaturas e essa doença ela tem um potencial de evolução muito rápido os pacientes acometidos gravemente por essa doença eles são geralmente necessitam de um cuidado especial precisam de ser internados em unidades de internação de terapia intensiva para realização de tratamento com ventilação invasiva e ventilador mecânico a pneumonia aflige cerca de 7% da população mundial e está geralmente entre as 5 doenças que mais levam pessoas a óbitos no mundo dito isso para um tratamento eficaz e evitar que essa evolução ocorra o diagnóstico rápido e correto dessa doença é imprescindível então a gente precisa ter formas rápidas e práticas de diagnosticar a pneumonia que geralmente ocorre o desano do exame de radiografia de tórax que é mais conhecido como raio-x né esse exame ele por ser rápido e prático ele acaba sendo o método mais apropriado para esse fim e grande parte das unidades são capazes de fazer esse tipo de esse diagnóstico mas a gente enfrenta um problema quando a gente pensa que que relembra de uma matéria de do Conselho Regional de Medicina em 2017 que diz que 80% dos médicos recém-formados não são capazes de diagnosticar corretamente a pneumonia e nem dar o correto e nem dar a correta conduta terapêutica desse desse paciente e por consequência disso acabam muitos muitos desses casos serem levados à morte ou à evolução devido a essa conduta errada do médico em si e outra problemática em cima disso é que os médicos especialistas pneumologistas que são capazes realmente de identificar esse tipo de doença através dessas imagens de raio-x eles são profissionais escassos no mercado eles não são fáceis de ser encontrados especialistas nessa área pensando nisso o nosso trabalho concentra-se em investigar formas automatizadas de classificação da pneumonia utilizando de imagens de raio-x então partindo para o objetivo desse trabalho a gente vai usar redes neurais convolucionais para fazer esse tipo de classificação como objetivo a gente tem elaborar arquiteturas de redes neurais para classificação binária que é o caso que é o caso de com ou sem pneumonia a pessoa está doente ou está saudável e o caso e o segundo caso que seria sem pneumonia com pneumonia bacteriana ou com pneumonia viral aqui eu vou fazer um adendo que por que isso é importante a gente tem tem justamente nesse ano a gente viu esse ano passou de pandemia aí a gente viu que padrões de pneumonia viral é bem bastante diferente e bem determinante no sentido de tratamento de conduta de tratamento e de terapia então com o diagnóstico correto de uma pneumonia viral por exemplo a gente pode ter um ganho no que se diz na conduta terapêutica que a gente vai que o médico vai exercer no caso com o paciente e aí em nosso trabalho também se concentra em coletar analisar e comparar os resultados dos classificadores que a gente obteve na título desse trabalho não dá para aprofundar muito mas a técnica de aprendizagem de máquina que a gente escolheu é a de redes neurais convolucional que é baseada na operação de convolução da matemática da matemática que dada duas matrizes uma terceira é gerada que nada mais é do que o produto da sobreposição entre essas matrizes e o deslocamento dessa matriz sobre uma outra aqui como vocês podem ver a gente tem um desenho de uma de uma arquitetura de rede neural de um convolucional essa ilustração a gente a gente teve alguns materiais que falando em materiais e métodos a gente utilizou da base de dados da plataforma Kegel que eles lá tem disponibilizado uma uma base de dados de com 5.800 imagens de de radiografia classificadas em pneumonia pneumonia viral bacteriana e normal para a expansão dessa base de dados a gente utilizou de uma técnica chamada data augmentation que nada mais é do que manipular essas imagens de forma a expandir essa base de dados para ter uma base de dados mais rica e fazer um treinamento melhor a gente desenvolveu essas quatro redes neurais essas quatro redes neurais e vamos utilizar das métricas de matriz de confusão de acurácia de precisão e de revocação para avaliar nossos modelos para a construção desses modelos a gente usou o ambiente do Jupyter Notebooks que nada mais é do que um ambiente de execução de Python já está no finalzinho já está nos materiais se puder dar uma adiantada a gente agradece e o Python que foi a linguagem que a gente escolheu e as bibliotecas que elas e o TensorFlow que são bibliotecas para lidar com 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 redes neurais Google Colab para a gente treinar esses modelos esses modelos de redes neurais Bom o primeiro o primeiro modelo a gente teve uma precisão muito ruim ou seja ele classificou vários vários 62% de dessas classificações que ele deu como normal na verdade eram eram pneumonia né que esse modelo se tratou de um modelo de classificação binária e então foi um modelo muito muito ruim já no segundo modelo que foi proposto para para em resposta ao primeiro modelo para a gente otimizar isso de forma a conseguir um modelo mais razoável a gente obteve um modelo um pouco melhor mas ainda assim não resolvia nosso problema a princípio nosso objetivo que seria de classificar em três classes né saudável bacteriano e viral aí propomos o terceiro modelo com que foi já com a inclusão da terceira classe que seriam de três classes nesse modelo a gente ele tinha três camadas de convolução e e e e a camada de saída dele era o softmax com a saída de três neurônios e a gente ainda teve um resultado ruim por causa da revocação ou seja 50% das pessoas que eram para ser categorizados como previsto como normal elas foram não foram não foram classificados então a gente buscou um quarto modelo que foi o modelo o melhor modelo que a gente chegou que foi o modelo que teve a precisão de 94% e uma revocação de 93% ou seja de todos casos classificados com normal 93% de fato eram normais então esse resultado foi ótimo para a gente porque não gerou um número tão grande de de falso positivo e não é tão grave quanto o falso positivo no caso do falso negativo né então os resultados bacteriana e viral o nosso modelo não foi muito satisfatório para classificar entre as duas mas ele descartou muita coisa muitos casos que de fato era normal né aqui tem uma tabela de confusão entre todos os modelos então com com a o como o objetivo do nosso trabalho foi a proposição desses quatro modelos é a gente conseguiu propor esses quatro modelos ainda que não não ótimo ainda que que precisam ser trabalhados para de fato ser ser aplicados na 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 numa solução mas esses modelos podem ser experimentados e talvez otimizados para construir uma solução que atue de forma integrada a um sistema de prontuário eletrônico que possa auxiliar o médico na conduta terapêutica de um paciente né a partir dessa oportunidade também que eu tive eu pude aprender muitos conceitos de aprendizagem macro adquirir também conhecimentos acerca de métricas que classificam esses modelos e das bibliotecas do campo de estudo da aprendizagem de máquinas eu quero agradecer ao IFES ao CNPq pela bolsa a minha professora Carlin por me orientar nesse processo durante esse ano um ano conturbado mediante aos desafios que a gente teve de não ser presencial mas mesmo assim foi de uma forma excelente para mim eu agradeço a oportunidade e finaliza minha apresentação muito obrigado abre a palavra para o professor Renan pode ficar à vontade Renan Ian parabéns pela apresentação passou um pouquinho do tempo mas você tinha muito conteúdo para apresentar eu vi que você na parte da introdução você explicou com muito detalhes as informações sobre o tema do seu trabalho aí quando você mostrou os objetivos aí você colocou elaborar a arquitetura com e sem e também elaborar uma arquitetura com a pneumonia viral e bacteriana você já tinha a noção do com e sem viral e bacteriana desde o início ou você pegou essas informações estudando as formas de pneumonia por meio de radiografia a gente já tinha em mente que a gente precisava desenvolver um modelo que tinha essas três classificações inclusive foi no início da proposta do trabalho mas aí para aprender foi uma trilha esse caminho a gente precisou fazer um modelo de classificação binária para depois chegar no modelo de classificação multiclasse então foi a gente até aproveitou o conhecimento tanto que o modelo 3 que é o primeiro de classificação multiclasse ele é uma cópia com uma camada adicional e uma função de ativação diferente que é indicada para classificação multiclasse e dando continuidade aqui dos quatro modelos que você utilizou você deixou programados os quatro modelos você programou primeiro testou depois foi para o segundo como foi esse processo eu fui fazendo um por um inclusive eu esqueci de comentar mas eles estão disponibilizados no GitHub ele lá consegue acessar e consegue até contribuir e aí eu programava um e fazia em cima do anterior o próximo o seguinte e eu ia experimentando as variações da arquitetura que me ocasionasse um resultado melhor no caso eu tive algumas alterações que eu fiz igual não deu tempo de falar mas teve um do modelo três para o modelo quatro eu tive que fazer uma alteração de rearranjo da base de dados de treinamento e aí só desse rearranjo eu já tive um ganho resultado satisfatório nossa muito bom e sobre os resultados dos classificadores nesse um ano de trabalho teve resultados igual aquele normal que ficou excelente mais de 90% então sobre análise comparação dos resultados tiveram alguns que não chegaram àquele nível que você queria mas pelo tempo eu acredito que quem pegar o trabalho e dar continuidade talvez possa melhorar aí sobre trabalho futuro o que que você deixaria para quem pegasse o seu trabalho porque esse trabalho é fantástico porque ele pode ser um sistema de apoio à decisão para a pessoa para o médico que vai trabalhar e receber essa radiografia então até no tempo do trabalho mesmo eu consegui desenvolver não no trabalho mas como algo por curiosidade mesmo eu consegui desenvolver uma aplicação em que eu entrava com a imagem de radiografia em um site e automaticamente ele já dizia a probabilidade disso ter ou não pneumonia muito muito bom trabalho e parabéns para você para orientadora e parabéns para todos os orientadores também porque acabou que nas outras presentações nos teus orientadores trabalhos estão muito bons passarem para o próximo valeu obrigado Renan muito obrigado Ian parabéns pelo trabalho a próxima pessoa seria a aluna Crisânia aqui no Meneghel que é da Proex está aqui só que eu não vejo ela entre os participantes da sala se alguém aqui tiver alguma informação sobre ela eu agradeço se não tiver aparentemente ela não veio e aí se alguém manda alguma coisa pelo chat parece que não nesse caso a Crisânia não aparecendo a gente teria a folga dos últimos 15 minutos que ficaram vagos aí Renan nesse caso se você tiver alguma colocação extra de maneira geral para os trabalhos ou para algum aluno estão todos aqui ainda aqui na sala se tiver alguma colocação geral sobre os trabalhos ou individualmente a gente tem 15 minutinhos até o fechamento da sala ah tá ótimo sobre o trabalho da Ana Carolina eu não sei se ela está na sala eu vou colocar meu e-mail aqui sim ela está na sala sim .edu.br gostei muito gostei de todos os trabalhos mas ela pegou as informações transformou num site que dá pra gente poder ver essas informações de forma mais concisa né em vez de sair pesquisando várias informações eu acredito que dá muito trabalho legal temas relacionados ao que ela desenvolveu aí ela ficou de me mandar o github que eu ia mostrar para os meus alunos aí eu coloquei aqui ah eu acho que eu mandei direto vou colocar aqui todos na reunião foi direto para o Willis você mandou para mim só foi mensagem direto eu ia falar isso agora tá enviei aqui eu ia pedir também o Ian o Ian também colocou no github se puder enviar eu tenho aqui uma folhinha um formulário de revaliação que eu vou preencher depois quando terminar eu gostei muito dos trabalhos e que eu gostaria de destacar que todos os trabalhos apresentados é trabalhos que eles tiveram que estudar material de mestrado tiveram que estudar materiais que eles tiveram que com certeza sai muito da zona de conforto ralar muito e que vocês podem seguir o mestrado no IFES porque tem cursos fantásticos de mestrado no IFES os dois trabalhos aqui eu queria perguntar o Harrison e o Matheus o trabalho de mestrado que vocês estudaram para poder fazer o trabalho de vocês vocês pretendem dar continuidade num futuro mestrado quando vocês terminarem o curso de sistema de formação eles estão na sala ainda sim estão todos na sala ah o Matheus está ah o Harrison saiu é de fato o Harrison onde está mais Matheus você me escuta a pódio aberto eu não sei se eles estão se o Matheus está com algum problema o Harrison precisou sair mas o Matheus pretende fazer continuar o TCC pelo menos na linha do trabalho de iniciação científica ai que bom e Cristina parabéns porque eu já me vi utilizando o sistema num futuro não muito distante seria incrível obrigada Renan a gente está vai continuar trabalhando tem um aluno de mestrado que está desenvolvendo a dissertação nesse tema e o nosso objetivo é que ele fique disponível em um futuro próximo e o Gilismar do mais acho que está tudo ok terminando já vou fazer a avaliação e do mais parabenizar todos os professores pela orientação dos trabalhos que ficaram excelentes e os alunos que desenvolveram os trabalhos e a maioria desenvolveu de casa e teve resultados e que o campus disponibilizou uma estrutura necessária para eles poderem acessar os recursos via internet e realizar o trabalho parabéns também parabenizo a todos pelos trabalhos a gente sabe que o ano foi desafio com uma IC feita 100% online a distância a gente ficou nesse tempo de pandemia então a gente sabe a dificuldade que foi esse trabalho para todos e ver trabalhos aqui tão bons apresentados tão densos é gratificante a gente fica feliz por esses estudantes a gente também parabeniza os orientadores que toparam essa empreitada e não deixaram de assistir os alunos então acho que só ficam mesmo parabéns a todos os envolvidos a cada um dos alunos orientadores obrigado também pelo apoio aqui me desculpe no final pelo atraso no início mas eu estava tentando uns 10 minutinhos não consegui entrar com a senha de acesso mas consegui e no mais fica aí meu abraço a todos espero que todo mundo continue os estudantes em TCC mestrados com a pesquisa e é isso uma boa tarde e estamos liberados desse evento foi ótimo agora o Matheus funcionou agora o Matheus funcionou mas com outras com outras demandas abração a todos tchau 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 tchau